Olá, seja bem-vindo a este final do dia. Comigo, Isabel Meneiros Campos, neste canal Acordo do Dinheiro. Hoje queria partilhar convosco aqui uma reflexão a propósito das 12 medidas propostas pelo PS para o seu programa eleitoral com que se apresentam estas eleições legislativas. E destaco duas medidas. A primeira é convergir entre 2021 e 2026 com a média da União Europeia. E a segunda relacionada com esta é aumentar até 2026 as remunerações para atingir também o valor médio da União Europeia. E no âmbito disto, António Costa propõe o aumento do salário mínimo até 2026 para o valor de 900 euros mensais. Ora, o aumento do salário mínimo é evidentemente desejável, mas é preciso que seja acompanhado de outras medidas. Caso contrário, as empresas não têm a hipótese de pagar este salário mínimo que o governo decidirá por decreto porque não conseguem suportar. Não esquecendo que, além do valor do salário mínimo, as empresas têm que suportar os custos de contexto, subsídios, seguros, TSU, etc. E, portanto, não se trata só de aumentar o salário mínimo para 900 euros. É preciso garantir que as empresas têm a possibilidade de pagar esse valor. E, portanto, se as empresas não conseguirem pagar, simplesmente não contratam trabalhadores, o que implica o aumento do desemprego, e, por outro lado, aquelas que já têm trabalhadores têm que despedir ou simplesmente vão à falência. Por isso, a pergunta que se impõe é esta. Paralelamente, o PS, se for governo, vai baixar os impostos às empresas, aos comerciantes, para que estes possam aumentar o salário mínimo? É que o problema de Portugal tem a ver com o modelo económico que vem sendo seguido nos governos, sobretudo socialistas. E, obviamente, esse modelo económico tem que mudar. E outra pergunta que se impõe é que modelo económico é que o PS pretende implementar para convergir com a União Europeia, como propõe. É que António Costa sempre olhou para o imediato, sempre trabalhou para o jornal da noite, ao invés de trabalhar para o interesse nacional e tentar, pelo menos, resolver os problemas estruturais do país. Aquilo a que assistimos, nos últimos anos, é orçamento após orçamento, em que não se promoveu o investimento, não se criou o emprego, não se incentivou as empresas, não se promoveu a inovação e o empreendedorismo, não se promoveu os jovens, não se promoveu as profissões liberais. Os vários orçamentos que tivemos foram sempre orçamentos para instalados, para empresas que vivem à conta dos negócios com o Estado, para os sindicalistas, para os funcionários públicos e nunca houve a preocupação de resolver os problemas estruturais do país. Ou seja, o que o PS agora nos diz é que estes vários anos, estes seis anos em que estiveram no governo, não contaram para nada e que agora é que vai ser, agora é que vão começar a trabalhar para convergir com a União Europeia. E, por outro lado, António Costa argumenta também que os eleitores devem votar no PS, porque, se não votarem no PS, isso é o regresso da Troika e da austeridade. Mas convém lembrar, a este propósito, duas coisas. Primeiro, os cortes nos salários dos funcionários públicos começaram no tempo do José Sócrates. E, em segundo lugar, o memorando de entendimento foi negociado entre José Sócrates e a Troika e coube ao governo de Passos Coelho o odioso de ter que o executar. Pense nisto. Ainda vamos a tempo de mudar este estado de coisas.